Fala aí pessoal, bem-vindo ao nosso canal de volta. Não esqueçam de ativar o sininho para quando tiver vídeo novo. Agora temos vídeos aí no meio da semana dos bastidores e hoje o projeto é um daily drive customizado. Um Audi A4 2017, motor 2.0 turbo. Esse motor é o Ultra, diferente do TSI, que esse aqui tem o cabeçote integrado já com o coletor. Não é separado como o antigo, ou seja, é mais limitado para você tirar potência em relação ao motor do Golf GTI. É aquele tipo de carro que é de uso diário, mas o cara não abre mão de ter alguma customização, performance para ser mais exclusivo. Esse motor tem 11.7 de taxa de compressão, ele tem 190 HP com 31,4 kgfm de torque. Fizemos uma preparação bem básica, onde no remap de motor e câmbio, esse câmbio fica bem legal quando você remapeia ele também, ele vai para aproximados 250 o IOHP. Instalamos um intercooler da Wagner Motorsport, uma empresa de preparação americana. Aí na parte de suspensão, amortecedores Bilstein, mola Eibah, essas rodas Wursteiner com pneu Michelin. E as barras estabilizadoras da 034 Motorsport, uma outra empresa americana que faz peça para a Audi. Aí o handling desse carro ficou bem interessante, apesar de ele estar mais baixinho, não piorou muito de andar. Na parte de freio, óleo de alta temperatura e uma pastilha de freio Performance, que tem uma pegada um pouquinho mais legal que a original. E aí na parte estética, a gente fez uma customização tirando todos os cromados, a grade em preto, os emblemas, recebeu um aerofólio traseiro de carbono bem clean. Acho lindo esse tipo de aerofólio. Tem gente que tem um carro de uso diário totalmente original e tem o brinquedo ou os brinquedos para começar a preparar. Mas tem gente que às vezes não tem garagem e não pode ter dois carros. Então o cara tem um carro só e ele tenta não perder a usabilidade e fazer umas coisinhas para ter a exclusividade e uma performance um pouco melhor. Para um projeto de uso diário, óbvio, esse motor ultra não tem a potência do TSI, mas ficou bem interessante. E você? Você também tem um carro de uso diário que você deu uma customizada, uma preparada light para continuar sendo um carro de uso diário ou você tem dois brinquedos, um para uso diário e o outro para brincar? Deixe seu comentário. E aí Tchau! 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 Tchau!